Música Fala meu povo ligado aqui no Games DSX Estamos aqui com mais uma parte do nosso detonado do game Van Helsing Vamos continuando aqui da última parte, do último vídeo que eu fiz Vamos continuando exatamente do mesmo lugar Aqui pessoal é uma, digamos uma lareira gigante Mas que não tem nada A única coisa ali que dá pra ver é que tá caindo uma poeira ali de dentro dela Pra mostrar que o castelo tá se destruindo Aqui ó pessoal, aqui não é nada também ó Só diz que é uma passagem, coisa arada, mas não tem nada aqui Então vamos aqui, vamos descer pelas escadas aqui Vamos fugir do castelo do Frankenstein Aqui pessoal, se vocês verem uma parte que nós viemos numa missão Só que aquela porta ali tava fechada Aí nós usamos o ganchinho ali pra subir, coisa arada Pra ir lá matar o Drácula A primeira vez eu acho Aqui os nossos velhos amiguinhos Eles são chatos que vem vários deles São persistentes Gostam de morrer Já ele é um pra matar mais ligeiro Vou dar um chapéu de uma helvim Aqui então, aqui tem mais um Esses bichinhos sanguinários aqui Mas tá Belezinha Aí Aqui nós temos que sair pelo Quando nós viemos aqui a primeira vez nós viemos por aqui né Nós temos que fugir por aqui também Até pra ir pro chefão aqui Que nós vamos aqui numa coisa redonda que tem aqui Aí ele leva o Hells lá pra cima Lá nós lutamos a primeira vez contra o Drácula Aqui ó pessoal Vocês veem que até tem bolinha Nós conseguimos o poder do L1 Da arma de raio Vou colocar ela pra vocês verem ó Ó Ela fica assim um choque constante Não é aquele que é uma bolinha assim Só que sai Fica um choque constante digamos Eu não Particularmente eu não gosto muito Eu acho dos poderes do L1 o pior Aqui vocês podem ver ó Nós Nós já tivemos aqui uma vez Essas caveiras aqui Boa com arco e flecha aqui Ainda mais com o poder do L1 Aí é barbado de matar elas Aí prontinho Vamos continuando agora Vamos entrar nessa Forçar por essa passagem aqui Vocês podem analisar que nós estamos Voltando exatamente pelo mesmo caminho Que nós viemos a primeira vez Aqui no castelo do Frankstein Aqui as nossas amiguinhas Caveirinhas de novo A 12 é bom pessoal Porque ela lança o O bichinho longe E se tá bem perto Ele Dependendo se estiver bem perto Mata na hora Por isso que ela é muito boa E agora nós temos o L1 dela né Atira mais forte Mais rápido Só que ela gasta bastante Que vamos aqui ó pessoal Só ficar aqui em cima Que agora em vez de descer Vai subir E pessoal nós estamos de volta Naquela mesma parte Agora antes tinha essas estátuas né Que elas não faziam nada Ficavam só ali Agora as queridinhas ganharam vida São bem fortinhas A vida delas é bem grande Ó Podem ver que dependendo da arma Nem tira nada Melhor que tenha a 12 Sim bem de perto Se não fica complicado De matar elas Ali é pra colocar um ovo Pessoal Não vou colocar Como eu já falei pra vocês Vamos fugir de uma vez Do castelo do Frankenstein Beleza Matamos eles Aqui ó pessoal Aqui nós vamos precisar Do poder do Do L1 Vamos usar aqui pra encher Com a Arma de raio Ah não 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 Chega a precisar Desculpa pessoal Me enganei Aqui é só você dar o tiro Que nós não tínhamos vindo aqui antes Aí ali ó Tem o nosso Quarto ovo ó Qual o total são 5 né Eu já usei um lá Aí prontinho Agora nós vamos voltar aqui Pessoal Antes quando A primeira vez que nós Vemos aqui Aquelas grades Ali estavam trancadas As caveirinhas Notem que Como é que é O raiozinho Que eu falei pra vocês Aqui ó pessoal Antes que essa passagem Estava trancada Agora ela está aberta Agora vai mostrar Uma animaçãozinha O van réuzinho ali Fugindo E o castelo Todo desmoronando Uma coisa muito bonita Agora Não sei se vocês Se lembram Quando nós Chegamos aqui Tem duas Duas carroças Ali no canto Agora a Ana Preparou as duas E nós vamos fugir Até que aquela cena Que as Noivas do Drácula Vem de atrás Ali ó Que vai ser Que vão ser Os chefões Dessa fase Dessa missão Terminamos a missão Aqui pessoal Vamos no armory ali Para dar uma olhadinha Esse aqui vai aumentar A vida do van réuzinho Vamos comprar Mais um aqui Acho que esse aqui Vai ser o último pessoal Se não me engano Você pode comprar Uns quatro Cinco Se não me engano Vamos continuando Aqui então Vou mostrar O iniciozinho Da missão Para vocês Que é aquela parte Da floresta Que eles estão fugindo Com as carruagens Coisa Para proteger O Frankenstein Que não Acaba dando certo Aí as As noivas queridas Do Drácula Suas coisinhas lindas Até que Essa aí A morena Morre agora Fica só Outra meia ruiva Ali que fica viva Que eu considero O chefão mais fodido Do jogo Aí que pessoal Eu vou apertar Pause aqui pessoal Aqui não vai dar tempo De eu mostrar o vídeo Para vocês Que é um pouquinho demorado Para matar elas Vou deixar para mostrar No próximo vídeo Eu vou terminando Então aqui Não se esqueça De entrar no blog www.games.com Qualquer dúvida Lá é só comentarem Que eu vou tentar Responder o mais rápido Possivel para vocês Valeu pessoal Tchau Tchau